Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui com Paralives, que é um novo jogo de simulação de vida. Mas o motivo que eu estou aqui é um motivo bem especial, nós vamos falar sobre os Parafolks, que são os personagens, os Sims de Paralives, tá gente? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu não queria mais comparar Paralives com The Sims, mas eu só falei sims por causa... Pra vocês entenderem melhor o que é um Parafolk, porque muita gente ainda não sabe que esse é o nome dos personagens daqui. E se você ainda não sabe o que é Paralives, eu vou fazer um resumão daqui a pouco, tá? Vocês vão ver aí o que teve, porque faz muito tempo que eu fiz um vídeo falando desse jogo. Eu pensei que fosse sair em 2020, mas eu acho que vai sair nos próximos anos, então eu não vou mais arriscar em nada, porque ele está sendo desenvolvido desde 2018. E eu queria agradecer ao Alex Maceio por ter me enviado todos os vídeos, todas as fotos, todo o material possível pra eu fazer esse vídeo, pra eu mostrar pra vocês. Principalmente o vídeo da Meg, que é bem divertido. Eu já vi ela, então, porque eu tive que editar o vídeo, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho. E eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam do personagem. Lembrando que ainda está em fase de desenvolvimento, pode ser que demore mais um pouquinho, ou pode ser que não. Mas, vamos deixar aí as especulações pros comentários. Bom, eu quero começar falando sobre o comecinho de Paralives, quando todo mundo ficou sabendo, né? Se ia ser um jogo real, ou mais uma fake news, como alguns jogos aí, que o pessoal cria aquelas casinhas, e postam dizendo que é um novo jogo, que vai disputar com os outros jogos de simulação de vida. Mas o Paralives é real. Esse foi o primeiro vídeo que eu assisti, eu fiquei tipo, as possibilidades são imensas. Mas uma coisa que me incomodou, incomodou várias pessoas, foi a questão gráfica. Porque ele era muito cartunizado. É parecido um desenho, como vocês estão vendo aí, ó. Vários desenhos animados. Então, as pessoas desconfiaram um pouco mais. Quando começou a sair mais alguns vídeos, e a gente já dá pra notar uma melhorada nos gráficos, as pessoas começaram a confiar mais. Inclusive, muitas delas apoiam o jogo no Patreon, porque, caso vocês não saibam, esse jogo aqui, ele é produzido inteiramente por doações, tá? Então, quem puder até doar, vou deixar os links na descrição pra vocês. Então, ó, as grandes possibilidades de construção, é que fizeram as pessoas ganhar um pouco mais de confiança. Então, com isso, com esses mini vídeos, o jogo foi ganhando vários fãs aí ao redor do mundo. Principalmente no Brasil. Tem uma sala no Discord. Na verdade, tem um servidor inteiro no Discord, com várias salinhas. Tem uma sala só pra brasileiros. Então, muitos, muitos fãs começaram a ficar ansiosos pelo jogo. Então, cada vez que ele postava uma coisa diferente, as pessoas faziam vídeo, as pessoas mostravam no Twitter, as pessoas mostravam nos grupos do Facebook, e o jogo foi ganhando mais notoriedade. Bom, essa capacidade de criar terrenos pra construir, que o jogo tem, essa liberdade inteira, né? Me chamou muito a atenção. Vocês sabem que eu gosto bastante disso, de criar ruas, condomínios, ó. De isso vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, isso me chamou muito a minha atenção. E, com o passar do tempo, os gráficos foram ficando melhores, gente. Vocês já podem, ó, perceber que os gráficos foram ficando bem melhor. As plantas estão um pouquinho ainda assim, mas está melhorando bastante, ó. Agora, essas funções que tem no modo compra e no modo construção chamaram muito. Mas, muita atenção de muita gente. Principalmente a minha, porque é uma liberdade, assim, sem fim. E, eu acho que a palavra-chave pra Paralives é detalhe, gente. Os detalhes do modo construção e do modo compra são incríveis. Cooktop, que é uma coisa que eu venho pedindo há muito tempo no The Sims 4. E não tem. Ferramenta de design pra cor e intensidade das luzes, como vocês estão vendo aí. E várias outras ferramentas bem pedidas e que não tem em outros jogos de simulação. Ó, todos os detalhes. Fumaça na comida, os pratinhos, a comida... Gente, absolutamente tudo. E nesses vídeos que eu tô mostrando aqui, gente, tem... Dá pra vocês notarem várias coisas, né? E esses vídeos são oficiais mesmo que o Alex me mandou. E olha só, a toalha de mesa. E uma coisa que vocês pedem muito também, quem é fã de The Sims, que são as beliches, gente. Ó, ele vai criar uma beliche. Com uma cama de solteiro, né? Você pode criar uma cama de casal. Ou até mesmo uma cama tripla, como é mostrado aí. E uma beliche. Os bunk beds, né, gente? Eu acho que é assim que se fala, né? Em inglês. Então, ó. Mas e aí? Chegamos até aqui. Cadê os personagens? Então, o que eu acho que pode ter acontecido? O Alex Macé começou a soltar de vez em quando algumas coisinhas dos personagens. Ali, ó. Com a ferramenta de design mudando a cor do cabelo. Colocando algumas mechas no cabelo, né? Então, isso chamou a atenção do pessoal pra um possível anúncio dos Parafolks. Que é o nome dos personagens que foi escolhido lá pelo pessoal do Patreon. Pessoal que tá ajudando nas doações, né? Pro desenvolvimento do jogo. Então, todo mundo ficou apreensivo esperando até que ele anunciou. Através de um vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui, por enquanto, estamos só mostrando a ferramenta de design mesmo de cabelo. E isso, gente, chamou muita atenção. Porque é uma coisa que não tem também no The Sims 4. Pelo menos no 4. Não lembro se dá pra fazer isso no 3. Eu acho que não. Porque tem a ferramenta de design lá. Aqui deve ser outro nome. O nome dessa ferramenta, né? Mas que já mostra uma liberdade bem maior. Que a gente ficou muito feliz quando viu. Principalmente quem gosta de criar personagens. Eu não sou muito bom, né? Mas vai dar pra fazer isso com vários acessórios também. O vídeo de anúncio da Meg foi mostrando o loft dela. E, gente, esse loft é extremamente lindo. Olha só esse vídeo. Eu vou até sair daqui, a minha cara, pra vocês verem o vídeo todinho. Aí, ó. Cada detalhe das coisas. Bicicleta, escada, tudo, gente. É um loft completo. E eu fiquei até com vontade de construir ele no The Sims 4. Porque ele ficou muito bonito. Olha só. E dá pra ver a sombra da Meg ali no cantinho. Então, com isso, eu apresento para vocês, nossa querida, maravilhosa e perfeita, Meg. O primeiro personagem do Paralives. Olá, Meg. Cadê você? Não estou te vendo. Não estou... Aê! Olá, Meg. Tudo bem com você? Então, gente, essa é a Meg, tá? É o primeiro personagem divulgado de Paralives. Ih, não se assustem com o gráfico. Ela ainda está sendo desenvolvida. Eu sei que está parecendo que o gráfico da construção é um e o dela é outro, completamente diferente. Mas é porque ele ainda está tentando adaptar as coisas direitinho. Não sei como que funciona isso de desenvolvimento de jogo, né? Mas ele mostrou algumas coisas que daqui a pouco eu vou colocar em câmera lenta e a gente vai ver todos os detalhes direitinho. Vocês vão poder especular aí várias coisas que possam vir também. Eu não sei se o menu, se as coisas vão ser desse jeito. Eu acho que não. Eu acho que vai ser melhorado aí e que o jogo vai demorar um pouquinho mais para sair. Porque ainda falta muita coisa para aperfeiçoar, né? Ele está mostrando aqui só o que a gente pode fazer com ela, ó, na questão de corpo e tudo mais. Bom, e vocês podem cobrar também a ele, perguntar também a ele lá no Patreon e também no Discord. Ele é uma pessoa aberta para responder as perguntas de vez em quando, porque tem coisa que é segredo, né, gente? Assim como em todo desenvolvimento de jogos, tá? Os gráficos do cabelo também não está uma coisa muito perfeitinha, né? Mas vai ser desenvolvido, as cores também estão um pouco mais fortes. Os detalhes do rosto estão bem legais. Só não gostei muito do tamanho dos olhos, mas eu acho que dá para mudar isso também. E o formato do rosto está um pouquinho, né, esquisito. Mas que ela está uma parafouca bem bonitinha, tá? E agora a gente vai ver todos os detalhes em câmera lenta. Olha só, gente, os detalhes do loft. Como são detalhes bonitos. Real, real mesmo. Então, vamos sair daqui e vamos lá na Meg. Ó, gente, dá para ver um pouquinho da árvore ali atrás. Dá para ver o lustre. Oi, Meg, tudo bem com você? Então, agora eu vou mostrar para vocês o menu. Bom, esse menu aí, gente, dá ali o tempinho para você acelerar, para você pausar e também a hora. E dá para ver que ela tem um gatinho. Vocês sabem que gatos, cães e estações vão vir no jogo base, né? Sem contar que é mundo aberto. Então, essa já é uma proposta, assim, muito boa e que eu acho que vai atrair muita gente, tá? Eu só estou aqui contando algumas coisas que eu já contei no vídeo passado. Não é spoiler e nem nada, tá? E agora a gente vai ver aqui como que vai ser a troca de roupa da Meg. A troca de roupa dos parafocos, pelo menos até agora, né? Que é pouquinho. E uma das coisas que eu mais gostei também foi a questão da altura, ó. Vocês sabem que está 1,71m agora. Quase a minha altura, eu sou 1,73m. E vocês podem aumentar, assim, o que vocês quiserem. E esse modo de trocar de roupa, esse modo de aumentar massa muscular e etc. Você faz onde você está. Tipo, onde está a cômoda. Você não precisa ir para um cast, não sei como é o nome aqui. Você não precisa trocar de roupa em um ambiente que precise de tela de carregamento e etc. Então, isso economiza muito tempo. Isso é muito bom. Espero que mantenha desse jeito. Eu espero que seja desse jeito. Porque, tipo, onde tiver um guarda-roupa ou onde tiver uma cômoda ou alguma coisa para a gente trocar de roupa, né? É só a gente clicar lá, troca de roupa ali mesmo, muda a roupa. E é uma coisa muito rápida, muito fácil. Então, eu espero que mantenha desse jeito. Ó, dá para mudar também os colotes. Dá para mudar tudinho, o corpíteo. Eu não vou me arriscar a fazer isso. Porque, gente, negação total. Eu. E ali está os estilos de roupa, gente. No menu. Só tem everyday, que é a roupa de todo dia. E tem casual também. Então, eu não sei qual vai ser a diferença. A de todo dia deve ser a de ficar em casa, né? E a casual deve ser a de sair para ir para algum lugar. Porque no The Sims 4, casual, você fica em casa e você sai. Pode ser isso. Tem ali esportes, que é essa roupa que ela está, que é a roupa de academia. E tem também ali para você criar um novo estilo. Tipo, formal, roupa de festa, roupa de banho, pijama. Eu acho que você pode criar por ali. Eu acho, né? Agora vamos para os cabelos. Ó, tem dois tipos de estilo de cabelo. As cores naturais, né? E as coloridas. Você pode colocar aí a cor que você quiser. Pelo que eu estou vendo. Tem espaços ali para você criar as cores de cabelo natural e também colorido. Então, ó. Evolução muito grande aí, ó. Nessa parte dos parafocos. Tá certo? Uma outra coisa que eu percebi também, gente. É que ela não tem tantas interações com os objetos ao redor dela. Então, eu acho que isso ainda está sendo trabalhado também. Então, eu acho que ele pegou o mais difícil do jogo e fez primeiro. E deixou o mais simples para fazer por último, que são os personagens. Eu não... Para falar a verdade, eu nem sei qual é o mais difícil e o mais simples. Porque eu nunca trabalhei com isso. Mas, o modo construção daqui, gente. O modo compra é muito, muito amplo. Então, eu acho que posso ser um pouquinho mais difícil de trabalhar no modo construção do que em personagens e interações com essas coisas, com esses objetos, né? Então, primeiro fez-se todos os objetos. E tudo mais. E depois, está trabalhando no personagem. Para ele poder interagir com aquilo. Interagir com a cama, com o sofá e tudo mais. Eu acho que é isso. Tenho certeza? Lógico que não. Não compartilhem isso. Não mostrem para ninguém. Mas, é o que eu acho. Ó, está aqui algumas imagens, ó. Da Meg e tal. São imagens repetidas do que a gente já viu, né? E do loft dela. Maravilhoso. Melhor loft da vida. Bom, então, mostrando algumas imagens aqui de Paralives. Eu queria deixar meus agradecimentos a Alex Macer por esse jogo, né? Estava precisando bastante de um jogo desse tipo para a gente. E... Estou muito ansioso. Estou esperando que realmente dê certo. E agora, o que vocês me perguntaram sempre, né? Marcio, esse jogo tem capacidade de bater de frente com The Sims 4? Gente, pela minha experiência, assim, que não é muita. Mas, eu acho real que pode assustar, sim. Pode assustar eles. E eles possam, de alguma forma, tentar contornar isso com atualização. Não sei, né? Eu não tenho capacidade de falar a respeito disso. Questão de dinheiro, essas coisas, né? Mas, com Paralives, está ganhando uma legião de fãs, gente. Está ganhando muitos fãs. E as pessoas estão muito ansiosas para jogar esse jogo. E eu acho que pode ser que o The Sims 4 seja jogado um pouquinho para o lado na época de lançamento, né? Desse jogo aqui. A não ser que eles venham com um anúncio muito maravilhoso. E que tire um pouco da atenção de Paralives, né? Porque competir com 20 anos de jogos é meio punk. Precisa ser, assim, um jogo perfeitão para poder competir com um jogo mais velho, né? Não é querendo defender nenhum nem outro. Mas que eu vou jogar Paralives? Gente, com certeza. Com certeza. Vou construir muito. Vou jogar. Vou testar. Eu espero que eu receba também uma cópia antecipada. Viu, Alex Macé? Você estiver me ouvindo aí em algum lugar de Montreal. Eu quero jogar sim. Eu quero compartilhar com vocês, tá, gente? Bom, então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreve no canal. Não perca mais nenhum vídeo. E até o próximo vídeo.